Olá a todos! O vídeo de hoje vai ser o declutter nº 2. My God, I have a lot of make-up. Então hoje vamos livrar-nos de tal como no primeiro declutter, quem não viu, vou deixar o link aqui, algo em cima do primeiro declutter. Basicamente vou ver a minha coleção toda e vou ver o que é que eu já não uso, já não gosto, o que é que poderá estar estragado, o que é que eu me vou livrar, seja para deitar fora, seja para passar para amigas, para familiares, whatever. Portanto, já fiz o make-up declutter nº 1 do primeiro móvel de maquilhagem que tenho, hoje vamos fazer o nº 2, portanto. O vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, comecemos, eu acho que vocês viriam, ah Rita, livra de alguns que estão aqui. E devo-vos dizer que eles estão aqui. Porquê? Porque são os meus favoritos, portanto, isto não vai ser fácil. Aqui estão-me fortes e não sei o que, estes não serão... No máximo poderia ser este da Yves Saint Laurent que tem muitos anos, mas que não cheira mal, portanto vai-se manter. Os mais antigos eu tenho que os cheirar para perceber, porque os batons ficam com cheiro a ranço. Yeah, isto está com cheiro a ranço. There's no way, eu não vou pôr isto na minha boca, tenho muita pena. Isto foi a primeira colaboração da Jaclyn Hill com a Gerard Cosmetics, que é o 1995. É lindíssimo, eu não o utilizei muitas vezes, infelizmente. Vê-te-o utilizado mais. Yeah, isto cheira a ranço, não vai dar. Este vai para o lixo. Eu ponho-os nos terminados, mas não quer dizer que eles tenham sido terminados. Este do Underground, ainda não cheira a ranço. Embora eles não tenham uma grande diferença do tempo que eu os comprei, mas este não cheira a ranço, portanto este fica. Este Intense Lilac, este da Kiko, também não cheira a ranço e é um vermelho lindíssimo. É uma fórmula que eu adorei da Kiko. Eu tenho muita pena que não tenham feito mais. Este tem nem um ano, tem meses, da Lisa. E vem estes da H&M. Já tem uns aninhos. Este está bom em termos de cheiro. E este daqui, vamos lá ver. Também está bom. Os da Chanel, de Vivo, de Toma Fora, etc. Estas são recentes, portanto, mantenho-os. Aqui da MAC. Os da MAC é que poderá ser um problema. Eu tenho a sensação que não sou a única que acha isto, mas vocês não sentem que os da MAC se estragam com alguma rapidez? Se calhar sou eu só que sinto isto, mas eu acho que sim. Este da Givenchy deve ter para aí uns 15 anos, mas eu não o uso. Isto foi a minha avó que me deu e a minha avó já faleceu, portanto, é a recordação. Estes estão todos bons porque são recentes. Ok, edições limitadas da MAC. Mesmo que eles estejam estragados, eu vou mantê-los, só porque são edições limitadas. Este está ótimo, por muito que seja antigo. Vai ficar nem que seja só por colecionador. Não quer dizer que eu os vou utilizar. Este tem de cheirar a baunilha e tudo. Como é que é possível? Este não tem um ano sequer, porque também cheira a baunilha ainda. Quando eles começam a deixar de cheirar a baunilha é que eu já fico assustada. Este também não, graças a Deus, porque este é tipo o melhor vermelho que existe na vida, o Salon Rouge. Eu já falei dela aqui muitas vezes no canal. Quem me segue aqui há algum tempo sabe. Este é o meu segundo, graças a Deus, porque o primeiro... Quando ele começou a acabar é que comecei a entrar a metade em banho, vou-te confessar. Tropic Tonic. Eu vou literalmente ter de cheirar a todos, portanto, olha. Na verdade, dizer que este vídeo ia ser muito mais lento e longo do que o primeiro. This is why. Eu vou ter de cheirar tudo, porque não há nada pior. Quer dizer, há muita coisa pior, mas é péssimo pôr um batom na boca que nós comemos e estar a saber e a cheirar a ranço. Tipo, imagina, eu no outro dia puse um lápis de lábios que cheirava a ranço e é horrível, porque o nariz está mesmo em cima. Então não dá, não vai dar. Mandei-o logo para o nariz, porque não é óbvio. Portanto, batom é pior ainda, porque nós comemos. Hum, este já não deve faltar muito para cheirar a ranço. Tenho que lhe dar prioridade. Mas não, não dá, pá, é nem normal. Em termos de uma colhagem, tipo, óbvio que é muito pior algo nos olhos que está estragado, porque os nossos olhos são muito mais sensíveis. E conjunto de vídeos e cenas, estes estão todos bons, portanto, mantenham-se. Conjunto de vídeos e cenas são uma chatice, eu ia dizer, uma asneira. Mas, pá, cenas na boca a saberem mal também, acreditem, que já tive algumas e não é nada agradável. Estes são todos boda-recentes. O que não é recente é este, mas eu não o usei. Está novo, portanto, está bom. Que não quer dizer nada, podia estar estragado. Este utilizei, tipo, a menos de um manho. Mas eu tenho certeza que vou encontrar para aqui algum que esteja nojento. Este aqui está, tipo, nojento, embora vá ver de Teddy. Porquê que ele está assim? Porquê que o meu velvete Teddy está assim? Coitado. Se ele focasse, dava um jeitão do caraças. Juro que não entendo. Olhem lá. Como é que isto descou este ponto? Ele já não tem muito que se note, mas, tipo, looks disgusting. Será que eu devia utilizar? Eu vou utilizar com lápis, com pincel de lábios. Mas ele já não está a grande espingarda. Eu tenho a sensação que hoje não é que vai haver aqui algum que vai à sua vida. Ai. Bye bye creme de nude. Com muita pena minha porque o creme de nude é mesmo tipo nude. É tipo, estão a ver aqueles nude. Cor da boca, cor da pele. Cor de pele muito clara, que se note, porque cor de pele são todas, mas estão a ver? Tipo, isto é a cor da minha pele e eu sou bem clara. É, mas isto já teve um cheiro melhor, portanto, este vai para fora, lamentavelmente, porque é tipo, provavelmente, o batom mais claro que eu tenho. Não está com um cheiro bom, sem dúvida. Ok, pronto. Parece-me tudo bem. Este aqui estava de fora. É um persistence duplicado. Tenho dois persistence. Vem para aqui, porque eu me livrei. Só me livrei destes dois. Estes estão todos bons. Isto é tudo coisas relativamente recentes. Portanto, estes também ficam... Ah, vocês não estão a ver, desculpem. Estes é tudo coisas relativamente recentes. Glossos e cenas giras. Portanto, isto também fica tudo. Para já não estou a ser muito bem-sucedida. Eu só me livrei destes dois. Mas olha, é o que é. Passamos para a primeira, que é a de concealers. E aqui... Imaginem, daqui o que poderia estar eventualmente estragado seria este aqui cá, se for mais antigo de todos. Mas eu sinto que ele, em termos de cremosidade, ainda está bonzinho. Se bem que eu devia lhe dar prioridade. Sinceramente, eu acho que isto, para o ano que vem, se eu não o acabar, vai ter que ir para o lixo. Porque ele já não está... Já não está propriamente novo, sabem? Já tem muitos anos. Mas de resto, aqui acho que está tudo bem. Eu sei. Tipo, vocês estão do género Rita. Come on. Eu sei. Este também está muito antigo. Este também. Mas já não tem muito tom a ver. Portanto, eu acho que vou acabar este. E este também está bem antigo. Também não tem quase nada. Entende? Aqui vou me manter. Os pós vai ser complicado. Eu acho que é nos botões onde eu me vou livrar de mais coisas. Porque nos pós, not really, a menos que seja uma coisa que eu praticamente não uso, a dificuldade que eu me livrarei, porque os pós duram tanto tempo e ficam tão bem durante tanto tempo que aqui estão a ver. Tipo, eu não me vou livrar de nada. Eu não uso muito estes baked blushes e baked dilators. Isto é bem giro. Eu tenho pena, mas ao mesmo tempo é tipo, eu não os uso há mais de um ano e tal. Portanto, isto vai para ser dado. I'm sorry. Tipo, é o que é? Tenho que me livrar de alguma coisa porque há coisas aqui que eu não lhes toco durante muito tempo e não faz sentido continuar na minha coleção. Só porque em tempos eu já adorei. Certo. Certo. Elf, love you. Mas estes dois vão à sua vida. Ok. Passemos para o resto dos pós. Aqui, MAC. Estes ficam todos porque, lol, é MAC, né? E são edições limitadas todos. Aqui, eu não uso muito isto, sabe? Tipo, ele é bem fixe, dó. Quando eu uso eu fico tipo, uau, isto é mesmo fixe. Mas eu não o uso muito. Mas ele é mesmo fixe. Será que dou mais oportunidades? Eu tenho medo que isto depois seque porque eu não o uso o suficiente, mas ele é tão bonito. Nem sei o que é que eu devo fazer à minha vida, sabe? Mas acho que vou dar. Ele é mesmo bonito, só que como isto é produto em creme, se eu deixo aqui a marinar, ele qualquer dia seca e já ninguém o usa. Portanto, olhem, embora eu ache estes Master Strobing Sticks da Maybelline excelentes, tipo, eu vou ter que dar porque eu não os estou a utilizar. Portanto, olhem, vai ser assim. Este stick da Chanel eu uso bué. Bué, bué, bué. Isto dura uma vida. Eu acho que ele eventualmente também vai secar porque isto é impossível de acabar, mas que eu uso bué e isto uso. Portanto, este fica. E os outros ficam todos também. Depois, aqui também acho que pode ficar tudo. Pronto, aqui pode ficar tudo. Gosto muito. Acho que o que eu uso menos ainda é este blush da Ilha Masca. Este é muito antigo. É o Sophie. Parece o Nars Laguna, só que com brilhos dourados maiores. Eu não uso muito isto. Se calhar vou dar isto. Embora seja Ilha Masca e goste do packaging e não sei o quê, eu vou dar isto a alguém porque eu não uso o suficiente. Embora goste, não uso. Depois aqui, gosto de tudo. Este do Topshop eu não uso o suficiente. Mas esta cor é tão única que quando eu uso é tipo, é o único que eu tenho desta cor. Portanto, eu vou manter aqui o do Topshop, embora devia dar muito mais uso a isto do que efetivamente dou. Mas vamos manter a coisa. Já não sei como é que ele estava, sinceramente. Ele estava e cabia. Será que era assim que ele estava? Já não sei. E por fim, temos aqui embaixo. Aqui embaixo, eu uso bastante isto tudo. Este da Essence eu quase não o uso. Este de Lash Me Ape. Eu vou dar isto porque ele é muito bonito. Assim, tipo duas cores, mas eu raramente uso. Portanto, este eu vou dar. Este Influence by Lily Makes. É raro a utilizar. Eu não adorei isto. Adorei a paleta dela. Desgraça. Sou uma péssima blogger. Este da Lily Makes, eu não fui grande fã disto. Mas eu vou manter aqui. Este da Chanel. Ai, eu adoro este. Eu adoro isto, eu adoro isto, eu adoro isto, eu adoro isto. Já, vamos fazer nunca deste. Isto é lindo. Vamos fazer deste. Alguém de certeza que vai gostar. Ok, continuamos nesta. Isto vai ser complicado. Aqui é meques da vida que eu amo e vive. E me lendo. Nunca na vida. E estes idem aspas, aspas. Nunca na vida. Lindos. Amo todos. Agora, agora vai começar o problema maior. Liquid lipsticks. Liquid lipsticks com anos e anos e anos. Hum. O que é que eu vou fazer à minha vida? Estes são recentes. O da também. Aquele da Estela já tem uns bons anos, mas eu usei-o há relativamente pouco tempo no evento da Benefit e estava ótimo. Estes são um bocado antigos. O gloss é o que ainda é mais recente. Este lipstick no tom heat é o barulhinho. Eu tenho que ver se eles já estão secos ou não. Portanto, este é o matte no tom Malibu, que é mega nude, que está bueda seco. Terminados com o meu aviso, está mesmo seco, 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 seco. Deixem-me ver este heat, que é o que eu mais gosto e eu espero que ele não esteja seco. Não, este está fixo. Uh, olhem a diferença. De um que está bueda seco versus um que está normal. Este eu adoro também, que é o ginger. Ah, espero que não esteja seco porque eu amo este. Hum, já teve melhor. Temos a prioridade deste, que eu adoro este tom, ele está seco. E este? Ah, mas ele ainda cheira bem. E este é o metálico, que eu também gosto de bué. Parece-me estar bem. Já, está ótimo. Ok, boa. E color pop. E, com certeza, vai haver algum seco. Aposto que até será qualquer coisa destes géneros. Olhem que, curiosamente, ele ainda está bom. Já não usei estas cores, não é? Se bem que eu não estou a ver a utilizar isto nem tão cedo. Não temos. Este está quase a secar, tenho que dar prioridade a este. Mas este é o LX, que é o que eu mais uso. Este é o... Isto chama Times Square. Este é dos... Oh, não. Ah, mas este está bem a ser que não vai dar. Este vai para os terminados. Este é o Tulle. Eu adoro este. Ah, não. Ele está ótimo. Ainda faz barulhinho e tudo. Está muito espesso. Ele tem bué. Mas ele está muito espesso. Tem custo a sair. Então, este é que é o Tulle. Não sei qual é o nome do outro. Ah, não. Mas afinal... Ah, afinal ainda está. Preciso da ver a de uma mexidela. Mas eu tenho que dar prioridade a este da Colipop. Este é muito antigo. Estes são os meus favoritos. Começa a ver a Only Point Zero. Este é o mais recente. Este da Kathleen é ultra satin, que eu também adoro. Eu tenho que dar prioridade. Ah, estes batons tão bons. Tenho tanto a ver nem que tenham descansado isto. Juro que isto tem o mesmo pena. Que complicado. Eu não uso estes da MAC. Eu voltei a dar-lhes uma chance porque quis fazer a review. Lá, lá, lá. Mas eu não gosto destes batons líquidos. Portanto, eu acho que vou dar a alguém. Estão todos bons. Mas eu não gosto da fórmula. Acho mesmo os da MAC mesmo secos, secos, secos. Ainda é melhor. É o Metallic, sinceramente. Pá, mas eu não... Este ormelho é agora de giro. É tipo vibrante. É o Quite the Standout. Eu acho que vou manter este ormelho só porque a cor é muito única. Este Metallic também é giro, mas eu não uso muito. A fórmula dos Metallic é muito melhor do que a dos líquidos normais. Mas eu vou-me desfazer destes dois porque eu não sou fã desta fórmula da MAC de tudo. Jeffree Star. São todos bons. Sephora. Isto está tudo bem, acho eu. No máximo, esta Anastasia, que tem muitos anos, poderia estar seco. Mas, por acaso, ainda está bom. Este ano está a ser tema, é muito tempo. Não sei como isto ainda está bom. E ainda o cheiro é bem. É bastante estranho. Bem, acho que de resto está tudo ao lado. Ok, aqui. Estes da Chanel são todos relativamente recentes. Este é a versão da Ronsé há pouco tempo. Este é novo. Este da Helena Torre, eu tenho duas vezes. Está novo também. Este é o Icon. Tenho muita pena que já não se tem desta marca cá em Portugal. Eu espero que eles não estejam secos ainda porque eu gosto mais deles. Estão ótimo. Este parece tipo págua. É mesmo difícil essa fórmula. Ainda tem. Which is good. Estes tipos viram muito bem. Muito bem mesmo. Graças a Deus. Porque são fórmulas que eu adoro. E que já não são acessíveis. E que eu tenho mesmo pena se tiver que me desfazer deles já já já. Embora, se eu não os utilizar, qualquer dia é o desfecho, né? Mas sim. Tenho que os utilizar mais. A Urban Decay já teve melhorar. Deves confessar. Já, eu vou dar isto a alguém. Porque ele foi utilizado duas vezes. Está a ficar seco. Ele desperdi-se porque é um bom batom liquid matte. Portanto, isto vai para uma amiga qualquer. Antes que fique completamente estragado. Estes da Milena, que nem são antigos. Devo-vos confessar. E eu não os uso. Não sou mesmo. Ainda estão bons. É que ia achar um boi da banha ainda. Pá. Este vermelho é muito bonito. Portanto, eu vou manter. Mas este vou-me livrar. E estes metálicos. São boi das giras. Olhem. Este já está a babar. Está... Isto vai para o lixo. Para os terminares. Ok. Continuando aqui na saga dos metálicos. Eu não uso muitos atons daqui dos metálicos. Querem que vos diga. Muito raro. Muito raro mesmo. Mas, de vez em quando, a coisa até faz sentido. Este metálico nude. É que eu acho que isto já não faz sentido. Se bem que isto para looks de verão e não sei o que, até pode fazer algum sentido. Vou manter. Já, vou manter. Pronto. E estes da NYX estão bons. E este da Top Shop, se eu não uso, qualquer dia cheira a ranço. Porque isto tem muito, muito tempo. E este da Lipstick Queen. Pá. Eu não uso isto. Sabe? Eu vou dar isto. Eu vou dar isto a alguém. Oh my God. Como é que eu vou fazer isto? É que isto é boi de giro. Isto é tipo um balsamo que deixa tipo uma corzinha nos lábios. Eu se me dedicar a isto, eu mando isto abaixo sozinha. Se para o ano eu fizer os 23 produtos para terminar e não aparecer lá este, por favor. Alguém, eu sei que alguma de vocês se vai lembrar. Lembrem-se disto, por favor. Last, but certainly not least. Este é a minha batom. É a minha batom. É a minha gaveta de liquid lipsticks favorita de sempre. Tem tipo os meus favoritos e aqui eu não me consigo levar de nada, nem quero. Entendem? Nem posso, nem quero, nem vou fazer. E vocês estão um bocado longe. Eu acho que já vos devia ter feito zoom há mais tempo. Mas olha, é a minha final parte que nunca, não é verdade. Portanto, bora nessa. E vão dizer, Rita, que pouco profissional tu és. Já, eu sei. Esta, tipo, fica exatamente como está. Como eu já tenho um espacinho aqui, nesta coisa de me ter livrado de um, este da melon entra bem aqui com estas cores, não acham? Lindo. Está ali um buraco. Isto a ver ao contrário é esquisito. Este da melon pode entrar para ali. Porque tipo, fit-se nas cores. Amo todos. Eu devo confessar. Eu tenho de me livrar de coisas aqui. Quando começa a chegar aos glosses, a coisa começa a complicar. Porquê? Porque eu não os uso muito. E vocês sabem. Eu gosto muito de glosses. Principalmente, tipo, destas cenas, assim. Amo. Amo. Mas, glosses tipo old school eu já não os uso muito. Portanto, é complicado. Este esmelted vai-me fazer muito a pena ser os livrados. Tem que cheirá-los, porque eles supostamente cheiram a chocolate. Se não cheirarem a chocolate... E, ah, isto já não cheirá a chocolate. Oh, shit. Tenho mesmo pena, porque eu gostava tanto disto. I'm so sorry for myself. Chocolate, honey. Eu amava este batom de uma maneira que vocês não imaginam, mas isto cheira a ranço neste momento. Eu tinha esperança que não acontecesse, mas aconteceu. Portanto, este vai para os terminados. E este eu comprei numa mala altura, portanto. Deve estar exatamente igual. Isso. Está pior ainda. Jesus. Este é o chocolate milkshake. Estes eram tão bons. Porquê que eu não os acabei? Mas eu já eles muito uso, devo confessar. Este da L.A. Girl tem que cheirar a menta. Se não cheirar é grave. Ihhh. Está pior ainda. Yeah. Melted. Este aqui tinha um cheiro normal, vá. Para acaso este ainda tem um cheiro normal e é o mais feio dos três, acreditam? Tipo, esta cor é a que eu menos gosto dos três. E é a que me vai sobrar. Guys, este também tem que ir para os terminados do ano que vem. Eu vou ter que ver este vídeo antes de fazer os terminados. Os terminados não. Os produtos para terminar. Este da Catrice e os da Clarins. Eu se me dedicar eu acabo os bem, porque isto é tipo lip gloss tinted. Olhem, este está novo. Está novo. Eu nem sequer o vou abrir. Deixem estar. Deixem-me estar quietinha. Este aqui é que eu acho que não está, porque este é um que eu adoro. Este ainda está a cheirar bem, acho que eu. Deixem-me lá espremer aqui um bocadinho. Hum, ele cheira muito bem. Sabem que eu vou pôr este na minha carteira. Vou tirar-lo daqui da coleção e vou pôr-lo na minha carteira. O outro continua fechado. Estes são novos. Estes lápis, é assim. Este gloss da Alice Bernice é muito giro. E é relativamente recente, portanto eu vou manter este NYX Sleep Tease. É um dos glosses mais pigmentados que eu alguma vez usei na minha vida. Mas devo-vos dizer, eu não vou usar isto. Eu sei disso. Embora seja um nude lindíssimo. Tipo, isto é lindo de morrer. Mas acham que eu vou usar isto? Eu acho que não. Isto vai para alguém. Isto vai para alguém, de certeza. Estes lápizinhos da vida, a menos que estejam a cheirar muito mal, eu acho que isto aguenta sempre, porque é batom em forma de lápis. São mais sequinhos. A menos que o cheiro esteja rançoso, eu acho que eles aguentam-se melhor do que os outros. Este da Norse, eu tenho um bocado de medo, porque é um bocado mais antigo, mas ele está bom. Eu afiei há pouco tempo por causa de... Estive a usar-lhe basicamente. Ah, cheira-lhe bem. Ah, eu já sei o que é que vai à sua vidinha. É este aqui da Revlon, que isto tem tantos anos. Isto era tão bom. Ah, mas ele cheira ainda à menta. Acreditam? Oh my God. Isto cheira à menta. Este vai ser que são um daqueles que eu vou ter que utilizar para o ano também. Já tenho aqui três produtos que tenho que utilizar para o ano. Estes da Kiko são uns batons mate maravilhosos que eu adoro e este cheira-lhe bem ainda. E este espero que também, porque este é a cor que eu mais gosto, que é o escuro. Estão os dois bons. Manter. Ah, e este lápis da Chanel. Tenho que dar avanço. Eu acabei um destes há relativamente pouco tempo. Nos últimos terminados, eu acabei com um destes. Portanto, só me falta este. Já dei aqui um avancinho. E este daqui que estava aqui porque eu utilizei há pouco tempo. E o gloss da Charlotte Tilbury é novo. Portanto, está tudo ótimo. Aqui a coisa fica complicada, não é? Tenho estes da Wet n' Wild há muitos anos. Estes NYX Lingeries são novos. Estes estão bons que eu utilizei há pouco tempo. Este. Eu nunca o utilizei. Foi uma amiga que me deu. Tenho que utilizar. Tenho que utilizar mais. Este aqui é indício de início. Eu não gostei muito da cor. Lembro-me quando experimentei no vídeo que não amei a cor. Portanto, olhem. Acho que vou dar a uma amiga minha. A fórmula é fixe e ele é novo. Ele tem tipo, nem um ano. Portanto, este vai para uma amiga. Estes da Givenchy. Givenchy não. A minha eu adoro. Este de tarde. Já tem os seus anos. Eu acho o packaging bem da lindo. Está ótimo. Ah, eu tenho muita pena de estes tiros estragados. Estas coleções color-riches vermandes da L'Oreal que são tipo lindos. Eu tenho o da Julianne Moore e o da Black Lively. Espero que eles estejam bons que eu adoro estes botões. Ok, isto para de gravar. Desculpem lá. Mas eu acabei de me livrar. Tinha boias da Leta N' Wild. Cheirei-os todos e estão todos a cheirar bem. No entanto, livrei-me destas cores porque são cores que eu tenho certeza que amigas minhas vão gostar e que eu não vou usar porque tenho cores muito semelhantes. Isto são autênticos dupes da MAC, ok? Autênticos dupes. Epá, eu não vou adorar estas cores, eu sei. E tenho amigas que sei que vão adorar estas cores, portanto eu vou me livrar delas. Fiquei só com três. Fiquei com o Cherry Bomb, que é assim um escuro. Fiquei com este, que é tipo um Plum, que é o Mauve Out of Here. E fiquei com o vermelho, que é o Coraline. Só fiquei com estes três. Desculpem lá, a câmera deixou de gravar, não estou por cargas lá. Me livrei-me três para dar a amigas. Eles estão a cheirar bem, então está tudo bem, portanto. Agora é assim, glosses. Estes vão com o Efe da MAC que têm que ficar à sua vida porque vocês nem vão sequer pesquisar quando é que isto saiu, porque eu adorei estes glosses, por isso é que eu estive tipo quatro e ainda estive pelo menos mais um, se não estou em erro. Eles são muito antigos, eu tenho quase certeza que isto já deve estar... Por acaso isto não está a cheirar mal, eles estão bons. Oh shit! Eles estão mesmo com um cheiro bom, como é que é possível? As coisas da MAC até se costumam estragar um bocadinho rápido. Bem, olha, este escuro pelo menos, acabei de os cheirar e está a cheirar bem. Pode ser que haja uma amiga minha que gosta assim de coisas meio vampy, pode ser que ela goste deste escuro. Portanto este vai para uma amiga. Deixem-me lá ver o vermelho. Pá, que eles tiverem um bom uso também não quer estar a dar. Não quer estar a mandar fora-se. Eu sei que não vou usar, mas sei que alguém vai usar. E é uma fórmula que eu adoro, eu acho que mais vale dar a alguém. Este vermelho também ainda não está mal, portanto vou deixá-lo aqui também para dar. Deixem-me ver. Este eu acho que foi o primeiro que eu tive, que é o What's Going On. E é, este já está com um cheiro esquisito, rançoso. Que é assim meio metálico rosa. Este vai para determinados. E por fim, este aqui... Ah, este por acaso também ainda cheira bem, portanto olha, este também vai para uma amiga. Portanto os exemplify vão-me livrar de todos. Eu não... Tipo, imagina, eu adorei-os na altura, mas eu não os uso à boa. Portanto olha, vai para dar. Estes são novos. Este é a edição limitada. Aqui é assim. Tanny Bird eu vou ficar porque é Tanny Bird. Tipo, na altura ela era um ícone, ok? Estes são novos. Estes estão três, estão uns quatro por abrir. Este eu adoro. Isto foi descontinuado, esta linha da Maybelline. Obviamente os lifter glosses, que são a linha que veio substituir, é muito melhor. Mas tive muita pena que esta linha acabasse. Este aqui deve engolir tanto. Eu acho que vai na sua vidinha, porque ele tem muitos anos. E se calhar está mesmo na hora de ir à sua vidinha. Deixem-me lá cheirar isto para perceber como é que isto está. E aí está com cheiro a rarrazo que não se pode. It's going. Tenho pena, porque é lindo, mas vai à sua vidinha. E por fim, temos lápis de lábios aqui. Aqui é complicado. Eu vou as mais antigas e vou perceber se estão com cheiros, se estão secos, whatever. Kylie são bem antigos. Os lápis da Kylie, tipo, eu na altura acho que até falei deles num vídeo de produtos que me deseludiram, pá. Tipo, eles são badabons em termos de fórmula, mas isto acontece a toda hora. Ou seja, parece que eles vêm todos partidos cá para dentro. Pois é bastante difícil de utilizar. Lamentavelmente isto vai para os terminados, porque isto não dá para dar a ninguém sequer. Isto é o Candy K. O batom eu cheguei a terminar, o líquido. Eu comprei na altura, comprei ainda quando era os Kylie Lip Kits. Por acaso até utilizei bastante, porque eles são bem maiores. O Candy K eu acabei o lápis. Vai à sua vidinha. O outro, o Ginger, não está muito mal. E ainda está cremoso. Ok. Este mantém-se. O que é que é mais antigo aqui também? Lápis antigos. São os da Kiko, que eu acho que já me desfiz deles. Porque eu tenho da Kiko. Este é... Não, este é Nix. Eu tinha muitos lápis de lábios da Kiko e desfiz muito muitos deles. Porque não utilizava ou porque estavam secos ou whatever. Portanto, estes são os que me sobraram. Este ainda está bom. No entanto, eu acho que tenho uma amiga... Não sei se ela ainda vai atrofiar com esta coisa. Não, estes ainda estão bons. Portanto, olhem, lápis de lábios... Não, eles cheiram bem. Portanto, olha, acho que lápis de lábios a coisa não desenvolve muito disto. Acho que este está tudo muito ok. Este é o aboio cremoso e medo que este esteja estragado. Da Kiko. Não, mas está fixe. Estes mais cremosos são mais perigosos. Porque este, por exemplo, também é bem cremoso. Embora não seja muito antigo. Não, mas ele está bom. Portanto, olha, acho que... Em termos de lápis de lábios não há... Não há grande cena a apontar. Este eu utilizei há pouco tempo num vídeo. Estava ótimo. Yeah, acho que sim. Acho que... Acho que sementei tudo. Está tudo muito bem. Há aqui... Alguma coisa que eu não alunço. Não, eu sinto coisas a quase todos, sinceramente. Tá bom. Lápis de lábios, a coisa mantém-se assim. E acabamos. Portanto, é assim. E isto... Eu disse-vos... Minha mão está um caos. Eu disse-vos que isto nos lábios ia ser muito mais produtivo do que propriamente no resto. Então, produtos que vão para terminados, chau. Os próximos terminados vão ser uma loucura, né? Isto vai para terminados, embora eu não tenha terminado nada disto. Portanto, é tudo coisas que estão a cheirar a ranço, ok? Principalmente estes Velvet... Estes Melted eu tenho mesmo pena. Mas pronto, olha. É o que é. Life goes on. E eu tenho muitos produtos. A verdade é essa. E para dar a amigas, isto agora em conclusões, vou dar... Olha aí, eu vou dar a bola de produtos. Elas vão ficar todas contentes. Estes da Wet n' Wild são bem fiches. Estes da Amplify. Eu tenho mesmo pena de já não os usar porque, tipo, é uma fórmula que eu adoro. E vocês dizem... Ah, Fita, mas usas agora. Pá, não. Tipo, a verdade é que eu não sinto necessidade deste género de cores e produtos neste momento na minha coleção e, portanto, eu vou-me desfazer deles. Estes da MAC eu não gosto da fórmula, mas ainda estão bons. Alguém há de gostar. Este da Millennium também não amo. Este está a secar... Eu não sei se não entendo a nariz de polis. E este é um nudo bonito que eu sei que não vou utilizar, portanto, olha. Ok, temos agora aqui tudo juntinho. Isto é tudo que vai para terminados, ok? Produtos que já, tipo, não dá. Isto é produtos de lábios que vão para dar a amigas. Isto é produtos de gosto que vão para dar a amigas. André Fernandes, estives a ver este vídeo e tu gostas de boa disto. Queres isto? Se quiseres, adote. Considerando que eu fiz isto há relativamente pouco tempo sem gravar, acho que até nem foi mal. Espero que tenham gostado. Espero que isto vos tenha incentivado a serem um bocadinho mais minimalistas, embora eu não seja um bom exemplo de tudo, nem depois deste vídeo. Mas espero que façam o mesmo na vossa coleção, seja de roupa, de maquilhagem, de cremes, de o que quiserem. Tentar minimizar um bocadinho as nossas coisas e perceber o que é que não estamos a utilizar e o que é que podemos passar para terem outra vida. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.